E olha, os índices de criminalidade caíram em todo o país nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os crimes de homicídio e roubo a veículo estão entre os que mais tiveram queda. De janeiro a abril de 2019, o número de homicídios caiu 21%. E o número de latrocínios teve redução de 23% em comparação com o mesmo período de 2018. Houve queda ainda em relação aos crimes de lesão corporal seguida de morte, furto de veículos, roubo a instituições financeiras e roubo de carga. As tentativas de homicídio caíram 8,6% e o roubo de veículos teve queda de 27,5%. Os dados do Sinesp também revelam uma redução de 13,6% nos casos de estupro. Nós estamos atribuindo a vários fatores. Um deles é a atuação integrada da União dos Estados e Municípios, nesse trabalho de informação, troca de inteligência e da atuação mesmo dos órgãos de segurança pública. Desde março, o país conta com estatísticas criminais oficiais, publicadas na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet, com base nos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal. O estado que não entrega não receberá recursos. Então nós temos com isso uma prontidão nos dados e um delay de no máximo três meses. Nós temos dados online, mas só que a gente faz uma verificação e perde com isso uns três meses.